Todas as horas são breves Todos os dias são horas Todo o amor que me deves Aumenta quando demores Todo o amor que me deves Aumenta quando demoras Vejo as sombras de desejo Que tenho por ti encontrar Vejo as sombras de desejo Que há nenhum poder contar Todas as horas de noite Não canje Que nunca te posso amar Ai, que noite a um beijo Que nunca te posso amar Sou no monte, sou da serra E os teus olhos são do mar Sou no monte, sou da serra E os teus olhos são do mar É tão longe a minha terra Que não te posso alcançar É tão longe a minha terra É tão longe a minha terra Que não te posso alcançar É tão longe a minha terra 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 Não me traga Não me tragas com paixão Que nunca vozes É tão longe a minha terra Obrigado.